Bora e CDs, o cara das bandas No baile do pega, esse que é o clima No baile de favela, soca, soca, vai Soca na minha xereca, soca, soca, vai Soca na minha xereca, soca, soca, vai Soca na minha xereca, soca, soca, vai Soca na minha xereca Vem curtir comigo, aventura de bandido Putaria a noite toda, fudendo sem compromisso Eu pego, mas não se apego, só quero curtir o momento E se tu se apaixonar, ai gata, eu só lamento Esse que é o clima no baile do pega Esse que é o clima no baile de favela, soca, soca, vai Soca na minha xereca, 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 soca, soca, vai Soca na minha xereca Oi, vem curtir comigo, aventura de bandido Putaria a noite toda, fudendo sem compromisso Eu pego, mas não se apego, só quero curtir o momento E se tu se apaixonar, ai gata, eu só lamento Esse que é o clima no baile do pega Esse que é o clima no baile de favela, soca, soca, vai Soca na minha xereca, soca, soca, vai Soca na minha xereca, soca, soca, vai Soca na minha xereca, soca, soca, vai Soca na minha xereca Vem curtir comigo, aventura de bandido Putaria a noite toda, fudendo sem compromisso Eu pego, mas não se apego, só quero curtir o momento E se tu se apaixonar, ai gata, eu só lamento Esse que é o clima no baile do pega Esse que é o clima no baile de favela, soca, soca, vai Soca na minha xereca, 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 soca, soca, vai Soca na minha xereca Esse é o pote do velho rapaz Mostrando o beat, tá? É que esse ano eu tô de bicho Vou curtir na putaria Leque, lego, uísque Hoje tem orgia A novinha tudo pira no som do meu paredão Ainda tô de combão Com meu estalem na mão Eu pego e não me apego Eu fodo sem sentimento Só que ele é jogador Esse é o meu momento Pode jogar dentro Pode jogar dentro É que esse ano eu tô de bicho Vou curtir na putaria Leque, lego, uísque Hoje tem orgia A novinha tudo pira no som do meu paredão Ainda tô de combão Com meu estalem na mão Eu pego e não me apego Eu fodo sem sentimento Só que ele é jogador Esse é o meu momento Pode jogar dentro Pode jogar dentro Gostando o beat, tá? É que esse ano eu tô de bicho Vou curtir na putaria Leque, lego, uísque Hoje tem orgia A novinha tudo pira no som do meu paredão Ainda tô de combão Com meu estalem na mão Eu pego e não me apego Eu fodo sem sentimento Só que ele é jogador Esse é o meu momento É que esse ano eu tô de bicho Vou curtir na putaria Leque, lego, uísque Hoje tem orgia A novinha tudo pira no som do meu paredão Ainda tô de combão Com meu estalem na mão Eu pego e não me apego Eu fodo sem sentimento Só que ele é jogador Esse é o meu momento Pode jogar dentro Pode jogar dentro Gostou no vídeo, tá? Esse é o ponte do velho rapaz Ela tá movimentando, o corpo jogando a peteca Ela tá movimentando, o corpo jogando a peteca Ai calica, ai carai, ai calica, ai carai Senta, senta com a xota, senta, 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 vai Ai calica, ai carai, ai calica, ai carai Senta, senta com a xota, senta, 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 vai Sexta-feira, meia-noite, já tô pronta pra te dar Pipoquinha, compartilha, xerequinha Me chamando pelo vulgo, me deixando excitada Vou te dar minha xota, por favor, bota com raiva Vou te dar minha xota, por favor, bota com raiva Vou te dar minha xota, por favor, bota com raiva Me chamando pelo vulgo, me deixando excitada Vou te dar minha xota, por favor, bota com raiva Vou te dar minha xota, por favor, bota com raiva Vou te dar minha xota, por favor, bota com raiva Ela tá movimentando, o corpo jogando a peteca 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 Ai calica, ai carai, ai calica, ai carai Senta, senta com a xota, senta, 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 vai Ai calica, ai carai, ai calica, ai carai Senta, senta com a xota, senta, 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 vai Sexta-feira, meia-noite, já tô pronta pra te dar Pipoquinha, compartilha, xerequinha Me chamando pelo vulgo, me deixando excitada Me chamando pelo vulgo, me deixando excitada Vou te dar minha xota, por favor, bota com raiva Vou te dar minha xota, por favor, bota com raiva Vou te dar minha xota, por favor, bota com raiva Vou te dar minha xota, por favor, bota com raiva Me chamando pelo vulgo, me deixando excitada Me chamando pelo vulgo, me deixando excitada Vou te dar minha chora, por favor bota com raiva Vou te dar minha chora, por favor bota com raiva Vou te dar minha chora, por favor bota com raiva Vou te dar minha chora, por favor bota com raiva Ela tá movimentando o corpo jogando a penteca Ela tá movimentando o corpo jogando a penteca Esse é o ponte do velho rapaz As indiazinha vem por sempre pra curtir o paletão Ficou espantada com aquela multidão Aqui não tem arco e flecha Mas rola balinha, joga na água Bebe gostosa, vem jogando em xerequinha Que bebida é essa? Que bebida é essa? Não lembro de nada que aconteceu na festa Que bebida é essa? Que bebida é essa? Não lembro de nada que aconteceu na festa Que bebida é essa? Que bebida é essa? Não lembro de nada que aconteceu na festa As indiazinha vem por sempre pra curtir o paletão Ficou espantada com aquela multidão Aqui não tem arco e flecha Mas rola balinha, joga na água Bebe gostosa, vem jogando em xerequinha Que bebida é essa? Que bebida é essa? Não lembro de nada que aconteceu na festa Que bebida é essa? Que bebida é essa? Não lembro de nada que aconteceu na festa Que bebida é essa? Que bebida é essa? Não lembro de nada que aconteceu na festa As indiazinha vem por sempre pra curtir o paletão Ficou espantada com aquela multidão Ficou espantada com aquela multidão Aqui não tem arco e flecha, mas rola balinha, joga na água Bebe gostosa, vem jogando em xerequinha Que bebida é essa? Que bebida é essa? Que bebida é essa? Não lembro de nada que aconteceu na festa Que bebida é essa? Que bebida é essa? Que bebida é essa? Não lembro de nada que aconteceu na festa Esse é o ponte do velho rapaz Eu passei de naveira, mostra raspando a placa no chão Ela ganhou os moleque, tá já do mochavão Tamo no fluxo pesado e tá chovendo xoxota Eu passei de naveira, mostra raspando a placa no chão Ela ganhou os moleque, tá já do mochavão Tamo no fluxo pesado e tá chovendo xoxota É o baile da putaria que só cola as gostosas Rebolando eu me garanto, só não mete, mete forte Mete, mete forte, mete, mete forte Rebolando eu me garanto, só não mete, mete forte Mete, mete forte, mete, mete forte Rebolando eu me garanto, só não mete, mete forte Mete, mete forte, mete, mete forte Rebolando eu me garanto, só não mete, mete forte Mete, mete forte, mete, mete forte Eu passei de naveira, mostra raspando a placa no chão Ela ganhou os moleque, tá já do mochavão Tamo no fluxo pesado e tá chovendo xoxota É o baile da putaria que só cola as gostosas Rebolando eu me garanto, só não mete, mete, mete forte Mete, mete forte, mete, mete forte Eu passei de naveira, mostra raspando a placa no chão Ela ganhou os moleque, tá já do mochavão Tamo no fluxo pesado e tá chovendo xoxota É o baile da putaria que só cola as gostosas Rebolando eu me garanto, só não mete, mete, mete forte Prebolando eu me garanto, só não mete, mete, mete forte Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pindalco, Pindalco, em você Pindalco pra tomar, Pindalco pra tomar, Pindalco, Pindalco, Pindalco 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 Pindalco